Oi minha gente, hoje eu vou gravar um vídeo para vocês, eu vou tentar tirar um mofo que eu tenho lá na parede do meu quarto aí eu andei pesquisando e vi que cloro, um pouco de cloro com água tira o mofo da parede então eu vou fazer um teste para ver se vai dar mesmo certo ou não aí eu vou estar mostrando para vocês, se der certo, aí eu falo para vocês se deu certo e se não der certo, eu vou falar também, eu vou mostrar para vocês como é que está a minha parede, vamos lá diz que cloro com água tira, aí eu vou fazer o teste para ver se dá certo olha lá como é que está tudo cheio de mofo aqui, aí eu vou arrumar a mistura, é água e cloro, aí eu venho, vou passar ali e vou mostrar para vocês e a água aqui, não está dando para ver, mas eu coloquei água água, aí eu vou misturar aqui essa suprema aqui ó, água sanitária com cloro ativo, vamos ver se vai dar certo lá na parede eu vou colocar aqui, vou colocar aqui ó, a água sanitária com cloro, elas vêm misturadas vou colocar esse tanto e vou purificar lá na parede vou jogar um pouquinho aqui, aí eu vou deixar secar, vou ver se vai dar certo mesmo aí tem que jogar em toda a parede tem que ter cuidado para não espirrar no rosto então, aí agora eu botei aqui o óculos caso eu espirrar, para não espirrar na vista aí eu coloquei o óculos e vou continuar jogando ali ó, para aquecer tudo aí eu vou continuar jogando, depois tem que deixar 15 minutos aí quando der 15 minutos eu volto, aplico de novo e deixo secar aí eu vou mostrar para vocês se vai dar certo gente, eu já passei a segunda vez agora eu passei aquela primeira vez, olha lá como está passei a primeira vez, deixei secar vocês lembram que estava bem mofada ali naquele cantinho ali ó então, passei, passei lá no teto, vamos ver se vai dar certo né ali na parede até que eu achei bem diferente ali ó está bem escuro ali, agora deu uma diferença meu quarto está de perna para o ar, olha lá eu estou mexendo aqui né, passando o cloro, aí eu estou deixando direitinho só que o cheiro aqui está bem forte de cloro aí eu liguei até o ventilador aqui ó, em cima da minha cama então agora vamos ver o que vai dar né esperar secar e depois quando secar totalmente eu volto para falar para vocês se deu certo mas parece que está dando, ali embaixo estava bem escuro, ela já saiu olha lá, lá em cima vamos ver olha lá gente, eu passei o... eu passei três vezes, passei a primeira, depois passei a segunda passei a terceira vez, olha, deu uma boa limpada assim eu super aprovei aqui ó, que estava bem uma mancha escura, ela tirou olha lá, está bem sequinha gostei, eu aprovo então deu certo gente, obrigado por assistir mais esse vídeo eu só não recomendo para quem tem alergia, porque o cheiro de cloro é bem forte e ficou um cheiro bem forte de cloro aqui, eu tinha que ligar até o ventilador e quem gostou, não esqueça de me dar um joinha, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, tchau 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 tchau